O alcoolista não tem poder que às vezes parece que ele tem, é a dinâmica que vai dando esse poder para ele, é a dinâmica que vai fazendo ele ter esse poder, é cada vez que você continua, por exemplo, olha, Vitor, mas olha só, ele está me deixando maluca, ele não para de beber, eu estou estressado, eu estou sem vida, você está caindo nas teias do alcoolismo, não é nem ele que está fazendo isso, é a dinâmica que vai criando, porque você ainda está aprendendo como lidar com isso. Entende? Cuida para não culpar um ou outro, não culpar um ou outro, é porque você está começando a cair nas teias da dinâmica do alcoolismo, e na medida que você começa a conhecer o território do inimigo, você começa a descobrir e começa a usar a sua energia de uma forma que você não vai ficar maluca, que você não vai perder a cabeça, que você não vai ficar nas mãos dele. Ao invés de palestrar, farei perguntas abertas, ou ao invés de palestrar, vou dar uma volta, me acalmar, depois eu converso, ou ao invés de palestrar, eu vou respirar 10 segundos, vou tomar um copo d'água e vou pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Você tem que colocar um outro comportamento, porque daí você vai estar acrescentando, o nosso cérebro vai se somando, ele vai aprendendo novos comportamentos. É porque às vezes a ansiedade é tanta, você vê lá a pessoa, poxa, desperdiçando o potencial dela, tendo problemas de saúde, a vontade que dá imediato, eu entendo isso. É você já querer corrigir, querer resolver, mas bota esse cara, bota essa mulher para pensar, bota ela para pensar. Eu sei que às vezes você não faz isso, tá? Às vezes você não faz isso porque você tem medo do que você vai ouvir, que talvez ele diga que gosta de beber e isso te assuste. Não se assusta com isso, deixa falar, deixa pensar, é a falta de pensamento que faz essas coisas ficarem repetidas.